O titular e o Léo Gago muito utilizado no time do Wanderlei Luxemburgo São jogadores que aparecem bem nesse time do grande aqui com bastante diferença Olha o Lucas Coelho, bonita jogada, bateu para o gol feito GOOOOOOOL GOOOOOOOL O Grêmio chega lá com o Lucas Coelho, camisa nova Agora sim teve uma boa oportunidade Tirou a bola do zagueiro, ajeitou para a perna direita e fuzilou o goleiro Fabiano